Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Obras do BRT na Augusto Montenegro dividem opiniões. Preço do feijão aumenta mais de 30% nos últimos meses. Em Belém, consumo de verduras e frutas é 15% menor que o recomendado. A Arquidiocese de Belém recebe doação de funcionários do Banco do Brasil. Mais de 30 empresas patrocinarão o Sírio 2015. Uma reportagem especial sobre a ilha de Outeiro. E uma entrevista ao vivo sobre o processo de ressocialização dos detentos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o início das obras do BRT na Avenida Augusto Montenegro. Desde a semana passada, o trânsito ao entorno do entroncamento ficou confuso. A previsão é que a primeira parte desta etapa seja concluída até o começo do ano que vem. As obras começaram no dia 6 de abril. Este primeiro trecho corresponde ao perímetro que vai do entroncamento ao Mangueirão, somando dois quilômetros e meio. Nós estamos trabalhando nesse sentido, entroncamento com Horaci, e nós vamos chegar até o Mangueirão, onde teremos um terminal de integração. Então, com a conclusão desse trecho aqui, até o Mangueirão, e o terminal de integração, nós vamos dar funcionalidade ao sistema, fazendo com que possamos operar de imediato já o sistema BRT. Sistema metrorizado, com bilhetagem eletrônica, ou seja, com todas as características da linha tronco, as linhas alimentadoras, fazendo a integração no terminal Mangueirão. As obras dividem opiniões. É um benefício muito grande, mas a gente vê tantas coisas acontecendo aqui, vai ser um... tomara que seja rápido, não fique por muito tempo. Está muito complicado isso aí, sem nenhuma programação, uma perspectiva. O BRT Belém irá beneficiar cerca de 800 mil pessoas, que terão seu tempo de viagem reduzidos em até 60% dos bairros para o centro da capital. Para isso, o projeto do BRT também inclui o BRT Centenário, o BRT Centro Belém e Horaci, além dos portos da capital. Além da construção da via do BRT para o melhor trânsito na via, também será feito serviço de drenagem e pavimentação. É uma obra de urbanização, é uma obra que vai mudar toda a condição de vida, vai afetar diretamente na melhoria de vida da população. Por quê? Nós vamos ter no trecho aqui, de entroncamento até e Horaci, todo um sistema de drenagem novo. Vamos ter toda uma pavimentação nova, com base, subbase. Vamos ter ciclovia, calçada, iluminação toda revitalizada, uma iluminação toda nova, de formas que nós teremos uma obra de urbanização de todo esse eixo, que é um eixo importante, que é o eixo do Augusto Montenegro. A previsão de entrega para todo o projeto será de 18 meses. Porém, de acordo com a Secretaria de Urbanismo, até o início do ano que vem, este primeiro trecho será concluído, para depois dar seguimento até o distrito de Horaci. Esse trecho até o Mangueirão, onde será feito também o terminal de integração, nós estamos trabalhando com muita dedicação para que final do ano, início do ano de 2016, nós já possamos estar com esse primeiro trecho, já funcionando com toda a tecnologia, com todo o sistema de BRT. E agora um alerta aos donos de veículos de placas de finais 74 e 94. Termina hoje o prazo para pagamento do IPVA com desconto. Para adquirir o benefício, é preciso que o veículo não tenha multa de trânsito. Os descontos são de 15% do valor do imposto para o veículo que está há dois anos sem multa, 10% para quem não receber multas no ano passado e 5% nas demais situações. O proprietário de veículo tem ainda a opção de antecipar o pagamento do IPVA em até três parcelas sem desconto. E ainda falando em BRT, com o início das obras, as árvores do canteiro central da Avenida Augusto Montenegro foram retiradas. Ao final desta etapa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente irá replantar 1.600 mudas para suprir a demanda retirada. A arborização na cidade de Belém traz melhores condições ambientais para a população. Com o início das obras do BRT, várias árvores foram retiradas ao longo da Avenida Augusto Montenegro. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, até o final da obra haverá o plantio de novas árvores. Até o momento foram retiradas em torno de 50 árvores. Deve-se chegar ao número de 260 no canteiro central. E essas árvores serão replantadas ao longo do empreendimento, bem como nos bairros próximos. Panorama 21, Satélite e ao longo do entorno do Mangueirão. Várias espécies serão plantadas em todo o percurso da Avenida. Lá nós teremos IP, IP amarelo, IP rosa, chapéu de Napoleão, pau preto. Essas espécies são definidas a partir do nosso plano de arborização municipal de Belém, tendo a definição do porte adequado e o local adequado. Então depende muito do local, mas essas são as principais espécies utilizadas. Além de proporcionar uma melhor estética urbana, a plantação de árvores na cidade traz inúmeras vantagens. Haverá um acréscimo na arborização, bem como ganhos ambientais a partir da mobilidade urbana, que hoje, com o aumento da cidade, tem sido um dos grandes entraves para a população poder se deslocar com rapidez, ter mais agilidade, menos estresse. Então há uma série de ganhos que, ao final, a partir dessa determinação da prefeitura, será disponibilizado para a população. E agora vamos falar sobre a maioridade penal. Cerca de 40 organizações públicas e da sociedade civil integram a Frente Paraense contra a redução da maioridade penal. Diante do encaminhamento que vem sendo dado ao tema no Brasil, a Frente vai promover debates que ajudem a sociedade a compreender todo o desenvolvimento e andamento da proposta da redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados. Os registros da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará mostram que, no ano passado, 94% dos atendidos nas unidades do Estado eram do sexo masculino e 5% eram do sexo feminino, sendo que, desse total, 77% apresentavam baixos índices educacionais. Os representantes da Fazepa acreditam que a redução da maioridade penal não vai mudar a realidade dos adolescentes no país e que é preciso investir cada vez mais em políticas públicas que integrem os jovens na sociedade. E falando sobre ressocialização, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará assinou a renovação do convênio para uso da mão de obra carcerária no Ministério Público Federal. São 33 anos de convênio que possibilita a reinserção da pessoa presa na sociedade. E para entendermos como funciona esse projeto e a importância da ressocialização, Larissa Cristina está com o Ivaldo Capeloni, diretor do Núcleo de Inserção Social da SUSIP. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. O tema de hoje é a ressocialização da pessoa presa. Quem quiser pode participar com a gente dessa entrevista através do 40069211. O Ivaldo Capeloni está aqui comigo e ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Ivaldo, para que a gente entenda logo de início, como é que funciona, por exemplo, esse projeto que vocês têm em parceria com o Ministério Público Federal? São mais de 30 anos que os presos trabalham dentro do Ministério Público. De que maneira? É importante que se diga que esse projeto é um projeto mais antigo que nós temos no Estado. Ele já remonta lá da época do Presídio São José, em 1982, foi quando foi assinado pela primeira vez e de lá para cá a gente vem sistematicamente renovando a vigência desse convênio com o Ministério Público Federal. A importância dele, como a importância dos outros 20 convênios que nós temos, que totalizam 21 hoje, é justamente a gente dar essa possibilidade para a pessoa que está presa ter um trabalho, ter uma qualificação, buscar educação através desses convênios, para que com a educação e com o trabalho a gente torne essa pessoa, pelo menos ela saia do sistema, melhor do que quando ela entrou. Essa é a importância. E como é que funciona, então? Esse preso ele trabalha normal, como qualquer outro funcionário, ou tem algumas especificidades? Ele trabalha normalmente com outro funcionário, no caso específico desse convênio com o Ministério Público Federal. Ele entra normalmente no seu horário, tem o seu turno de trabalho de 8 até as 16, até as 18, às vezes, ele trabalha, ele pode trabalhar de 6 a 8 horas, no mínimo 6 e no máximo 8 horas. Ele faz um trabalho, eles fazem lá, esse convênio, um trabalho de office boy, ou seja, fica cuidando de toda a parte de procedimento, de processos, ajudando todos os setores. A remuneração, ela gira em torno de 3, 4 do salário mínimo, um pouco mais, porque elas são regidas pela lei de execução penal. Ele também tem o auxílio alimentação, tem o transporte, e juntando todos esses benefícios, dá em torno de 1.000, 1.200 reais todo mês de salário. Então, não é nada diferente do que a gente vê hoje comumente no mercado. Agora, a gente também precisa entender que, além do preso, tem esses benefícios todos que a gente está mencionando aqui, mas a própria empresa que adere a fazer um projeto de ressocialização também ganha alguns benefícios? É, o benefício para a empresa é bom, é importante que se diga o seguinte, a empresa, primeiramente, ela está fazendo um belíssimo trabalho de responsabilidade social, né? E, segundo, como a empresa, ela visa muito capital, para ela também é bom o emprego da mão de obra carcerária, porque, como não é regido pela CLT, o interno não tem um vínculo com aquela empresa. Lógico, também ele é remunerado com só 3,4 do salário mínimo e mais 11% de recolhimento de INSS. Então, para a empresa é importante, pela questão financeira também, além da responsabilidade social. E a SUZIP faz algum acompanhamento, por exemplo, vocês têm exemplos de presos que passaram por esses processos, por esses, na verdade, por esses trabalhos, hoje em dia puderam retornar ao mercado de trabalho? Sim. É bom, é importante também que se diga a priori que essas pessoas que são enviadas para esses convênios, elas passam por um processo todo de análise psicosocial, né? Entrevista com os psicólogos, entrevista com assistente social, com terapeutas ocupacionais, toda a nossa equipe trabalha para que aquele indivíduo vá para o convênio que a gente julga que seria o mais certo para ele. Até também pela capacidade que ele tem, se ele tem alguma experiência com outro trabalho, né? Então, a gente manda para aqueles convênios. E depois, como acontece no Ministério Público também, eles são aproveitados naquela empresa quando saem da SUZIP, quando passa a ser um egresso, ou na empresa ou no órgão público. No caso do Ministério Público Federal, nós temos duas pessoas que, depois que saíram do convênio, porque o convênio beneficia a pessoa presa, né? Depois que saíram do convênio, tiveram que sair, eles foram aproveitados pelo Ministério Público Federal. A mesma coisa acontece também com as empresas privadas. Algumas estão, então, vêm lá e pinçam aquelas pessoas que fizeram um bom trabalho lá. Você mencionou que esse convênio, ele existe com cerca de 20 empresas aqui no nosso Estado. Quais são as principais áreas de atuação que esses egressos trabalham? Na verdade, que esses presos trabalham? Olha, hoje nós temos convênios para pessoas presas, nós temos 21, né? 21. Nesses 21, nós disponibilizamos, nesses 21 convênios, nós disponibilizamos hoje 457 vagas de trabalho. Dos mais variados possíveis. No caso do Ministério Público, eles fazem um trabalho de office boy. Por exemplo, na Prefeitura de Belém, nós temos três convênios. Convênios com a CEURB, com a CESAM e com a Secretaria de Meio Ambiente. Lá, nós temos na Prefeitura 140 pessoas trabalhando lá. No caso da CEURB, por exemplo, eles estão cuidando de praças, a recuperação de praças. Na CESAM, eles fazem a limpeza de canais. Na CESAM, eles fazem plantio de árvore, plantio e produção de mudas para Belém inteiro. No caso de empresas privadas, nós temos gente trabalhando lá na Compita História, por exemplo, eles fazem todo o trabalho de repografia. No Ministério Público, em outras empresas privadas, fazendo vários tipos de trabalho. Não só trabalhos básicos de limpeza, mas trabalhos com a possibilidade de continuar trabalhando com aquela experiência de capacitação naquele determinado tipo de trabalho. Ivaldo, o Rodrigo Silva, aqui de Belém mesmo, ligou para a gente, ele quer saber a respeito, a gente estava mencionando a redução da maioridade penal. No caso da SUZIP, da qual empresa que você representa, como é que fica a opinião acerca da redução da maioridade penal, quando a gente fala em relação a, se a SUZIP vai conseguir absorver essa demanda de adolescentes, que podem entrar nesse cenário, caso seja reduzida essa maioridade penal? Olha, com o quadro atual, não. A SUZIP não tem condição, até porque a gente já trabalha com o quadro de superlotação, independentemente da redução da maioridade penal. Nós já trabalhamos muito arduamente tentando reduzir a superlotação, porque a superlotação, ela influencia negativamente e transversalmente em todos os trabalhos, em todos os temas da custódia. A gente não consegue dar uma assistência social como deveria, o quadro está muito grande. Lá nas próprias acomodações, dentro de um presídio, elas são muitas, a gente consegue colocar várias pessoas num lugar onde só cabem, a gente consegue colocar 15 pessoas num lugar onde só cabem 10. Então, isso já gera um conflito interno. A saúde, como está num ambiente desse carcerário de superlotação, é difícil a gente promover a saúde digna lá dentro, porque já está num quadro meio caótico. Então, com a redução da maioridade penal, isso já tende a piorar, certamente tende a piorar. Particularmente, eu acho que não é a solução a questão da maioridade penal, ou da maioridade penal, para 16 anos, porque nós não temos estrutura para colocar esta pessoa num ambiente desse. A hora que a gente tiver estrutura, aí a gente pode discutir na redução da maioridade penal. Para a gente finalizar a nossa entrevista, Teivaldo, eu gostaria que você falasse um pouco a empresa que desejar participar desses projetos de ressocialização. Como é que faz? Em qual é o contato com a Suzip? É importante. Nós precisamos muito disso, até para a gente aumentar, a gente alargar mais essa possibilidade de ter empresas parceiras. Primeiro, é importante que a empresa, que a empresa, o empreso trabalhando, não vai gerar nenhum vínculo. O vínculo que a empresa vai ter é com a Suzip, através da assinatura de um convênio. Além de que, os encargos trabalhistas não existem nesses convênios. O único encargo que tem, o único recolhimento que tem, é de 11% do INSS. Não tem PIS, não tem COFINS, não tem nada, porque eles estão todos regulados pela Lei de Execução Penal. E a gente tem uma divisão que trabalha só com isso, que é a divisão de trabalho e produção, que o telefone, o celular, 988-96-5058. 988-96-5058. A gente pode falar com a Isabel. Isabel é gerente desse setor. Ela está lá e ela vai dar toda a orientação que precisa para essas empresas que quiserem se associar ou quiser se conveniar com o Estado, através da SUZIP, para aproveitamento de mão de obra carcerária. Obrigada, Evaldo, pela sua presença aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas ou encaminhar qualquer dúvida, basta ligar para a gente através do 40-069-211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Capeloni. E ainda falando sobre pessoas presas, a SUZIP informou que 132 presos não retornaram para as carceragens do Estado após a saída temporária da Semana Santa e passam a ser considerados foragidos do sistema. No total, 1.086, sendo 637 da região metropolitana de Belém e 449 do interior receberam o benefício concedido pela Justiça. O não retorno implica em falta grave passiva de representação pela direção da unidade penal para a regressão de regime e no momento de recaptura implicará na possibilidade de ter o regime de pena regredido para o fechado. E falando em penitenciárias, uma decisão da Justiça do Pará suspendeu as revistas íntimas em visitantes de detentos nas unidades prisionais do Estado. Mais informações com Tamila Almeida. Marcos, esta determinação atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública do Estado para suspender as revistas íntimas, alegando que os familiares dos detentos são constrangidos pelas inspeções. A SUZIP tem o prazo de 120 dias para suspender as revistas íntimas. Em caso de descumprimento, a multa será de 10 mil reais ao Estado e de mil reais por dia para a SUZIP. Tamila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Os professores aqui do Pará vão promover um ato público nesta terça-feira em frente ao prédio da Assembleia Legislativa. A ideia é chamar a atenção dos deputados para a greve da categoria que completa 19 dias hoje. Em assembleia realizada na última quinta-feira, os trabalhadores rejeitaram a proposta do governo e votaram pela manutenção da greve. O governo do Pará, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, protocolou na Justiça um pedido de abusividade da greve dos professores. A decisão foi tomada diante das recusas do Sintep, as propostas do governo apresentadas nas duas reuniões em que se buscou o fim da paralisação. E agora vamos falar de alimentação. O arroz e o feijão, alimentos básicos na mesa do brasileiro, sofreram expressivas altas, segundo uma pesquisa do Diese Pará. Segundo o Diese, a alta no quilo do feijão e do arroz consumido pelos paraenses vem crescendo desde o segundo semestre do ano passado. A nova pesquisa mostra que o quilo do feijão sofreu um reajuste de 32%, custando em média R$ 3,25. Já o arroz obteve alta de 7,5%, passando a custar em média R$ 2,06. O Diese informa ainda que a cesta básica dos paraenses continua entre as mais caras. Em março deste ano, a cesta básica custou mais de R$ 320, o que compromete 44% do salário dos trabalhadores. E falando em alimentação, o consumo de hortaliças diminuiu 20% nos últimos seis anos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aqui em Belém, a população consome apenas 15% do recomendado para a quantidade de frutas e verduras. O índice nacional de consumo médio de frutas e hortaliças está em torno de 24%. Porém, algumas capitais localizadas na região norte do país estão abaixo desta média. Os moradores da capital paraense consomem apenas 15% das frutas e hortaliças. A capital do Acre, Rio Branco, Macapá e Manaus estão na média de consumo de 19%. Boa Vista está com 21%. Já na cidade de Porto Velho, o consumo desses produtos atinge a média de 24%. O grande destaque está na capital de Tocantins, Palmas. Lá, 27% da população faz a ingestão de produtos hortes, ficando assim acima da média nacional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ingestão necessária é de pelo menos 400 gramas desses alimentos diariamente. E você acompanha ainda nesta edição, o Arquidiocese de Belém recebe doação dos funcionários do Banco do Brasil. Mais de 30 empresas patrocinarão o Sírio 2015. Uma reportagem especial sobre a ilha de Outeiro. E voltamos com o Nazaré Notícias falando das manifestações pelo Brasil. Em pelo menos 400, aliás, cidades, a população foi às ruas neste domingo para pedir o impeachment da presidente Dilma. e o combate à corrupção. Em São Paulo, cerca de 275 mil pessoas participaram do ato. Aqui em Belém, a manifestação reuniu cerca de 5 mil pessoas que saíram encaminhadas da escadinha do Vero Piso até a Praça da República. As manifestações por todo o país reuniram um número menor de participantes que os atos registrados dia 15 de março. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Rio Branco, no Acre, a terça-feira deverá ser encoberta e com pancadas de chuva em áreas isoladas. O termômetro marca a temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 28. Em Macapá, o dia será com chuviscos e possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima 28. E na capital paraense, o tempo ficará encoberto com possíveis pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 24 e a máxima pode chegar a 28 graus. E agora vamos falar sobre a cheia do Rio Acre. Em Chapuri, a casa de Chico Mendes não tem data prevista para a reabertura. O espaço deverá passar por um processo de restauração depois de ter ficado quase que inteiramente submersa durante a enchente que atingiu a cidade entre os meses de fevereiro e março. Os danos sofridos pela casa durante a enchente estão o piso e dois pilares que baixaram de nível, o que fez com que a parede da casa cedesse, dificultando o fechamento da porta principal e de algumas janelas. O prazo de solicitação da meia passagem intermunicipal foi prorrogado para alunos do ensino superior de universidades localizadas aqui em Belém. A prorrogação veio após uma reunião com o Conselho de Meia Passagem e Arcon. Tamila Almeida tem mais detalhes. Marcos, o prazo para retirada da meia passagem intermunicipal foi estendido até o dia 11 de maio. A meia passagem permite que o aluno pague somente 50% da tarifa nos ônibus intermunicipais. Para retirada da carteira os alunos devem comparecer ao terminal rodoviário de Belém com os documentos necessários de segunda a sexta-feira no horário de 8h ao meio-dia e de 14h às 18h. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. A oficina de restauro de acervo bibliográfico da Fundação Cultural do Pará está com inscrições abertas até amanhã. O curso oferta 10 vagas será realizado de 15 de abril a 15 de maio na sala de restauros do Centur. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial da Fundação. Acadêmicos profissionais de bibliotecas assim como os demais interessados na arte da restauração são público-alvo da oficina. Na primeira parte do curso o aluno aprende com base teórica o papel do restaurador. Na prática ele adquire a habilidade de restaurar livros para se inscrever você tem que acessar o site www.fcp.pa.gov.br E vamos agora com uma boa notícia a Arquidiocese de Belém recebeu uma doação dos funcionários do Banco do Brasil a comunidade católica do banco se mobilizou e organizou um jantar para ajudar a Arquidiocese de Belém Mais de 200 pessoas participaram do jantar em prol da Arquidiocese de Belém foram funcionários e clientes do Banco do Brasil Eu achei muito bacana essa forma de você estar ajudando nas obras sociais da Arquidiocese até porque eu frequento também lá e eu achei maravilhoso eu realmente aceitei de cara O jantar foi idealizado pelos próprios funcionários do banco Percebendo a importância dos trabalhos das obras sociais da Arquidiocese de Belém e todo o trabalho dela em cima da realização do sírio e até a proximidade do Congresso Eucarístico Nacional que vai se realizar no próximo ano a gente se sentiu estimulado a de alguma forma movimentar a clientela do banco então aqui a gente tem empresários clientes de uma maneira geral que também se sentiram motivados a contribuir com essas ações todas Após decidirem que o jantar seria a melhor forma de ajudar a Arquidiocese de Belém os funcionários do banco se reuniram e em apenas 30 dias conseguiram organizar todo esse jantar e mobilizar mais de 200 clientes para participar Para ajudar a Arquidiocese foi escolhido um grupo seleto de clientes Nada melhor do que estar ajudando a nossa Arquidiocese da nossa terra A renda arrecadada com o jantar foi entregue ao acervispo de Belém pelas mãos do superintendente do Banco do Brasil Não experimentamos um jantar beneficente onde nós traímos nossos colaboradores funcionários e clientes No primeiro momento uma ideia pequena Nós almejamos chegar em termos de 40 mil líquido tirar todas as despesas e passar para a Arquidiocese E conseguimos no espaço de um mês o que nos dá grande garantia de que podemos replicar este esforço essa conjugação de esforço apoiando o Arquidiocese nas suas obras sociais e eu não tenho dúvida se esse ano for um sucesso em tão breve em tão breve lapso de tempo imagine se nós fizermos esse mesmo trabalho ano que vem envolvendo o maior número de clientes o maior número de funcionários e transformar isso num movimento permanente Essa iniciativa que vem de funcionários e de clientes do Banco do Brasil significa muito para nós porque quer dizer que a igreja estabelece esse sentido de participação de comunhão de envolvimento das pessoas nas realizações da Arquidiocese Por isso é muito importante nós temos tantos trabalhos no campo social no campo formativo educativo estamos preparando o Congresso Eucarístico estamos envolvidos na preparação da futura Faculdade Católica de Belém e depois toda a organização da vida eclesial e a sensibilidade dessas pessoas nos leva a perceber que realmente a igreja está fazendo o bem porque ela suscita partilha suscita responsabilidade isso nos dá esta grande alegria e também nos enche de gratidão em relação às pessoas que aqui vieram E ainda sobre o apoio Arquidiocese de Belém 30 empresas confirmaram o patrocínio para o sírio deste ano a diretoria da festa promoveu um coquetel de lançamento da proposta de incentivo ao sírio 2015 faltando cerca de seis meses para a grande festa na noite da última quinta-feira durante um coquetel na casa de Plácido foram apresentados os apoiadores e patrocinadores do sírio 2015 mais de 30 empresas já aderiram ao projeto apresentado pela diretoria da festa de Nazaré e durante o coquetel os representantes das empresas assinaram simbolicamente o termo de compromisso os valores arrecadados com a venda das cotas devem cobrir os investimentos necessários para a realização da programação ficamos muito agradecidos e temos a certeza que isso é de fundamental importância para alavancar para começar o nosso trabalho em prol de mais um grande sírio de acordo com a diretoria da festa e o de EES o sírio deste ano deve ficar orçado em pouco mais de 3 milhões de reais sendo um terço deste valor destinado a doações às obras sociais da paróquia de Nazaré Arquidiocese de Belém e Fundação Nazaré de Comunicação o restante é investido em tudo que é necessário para a realização da festa em contrapartida mesmo em se tratando de um evento de caráter religioso ainda de acordo com o de EES o chamado efeito sírio movimenta todos os setores da economia paraense injetando mais de 950 milhões de reais no estado no coquetel o arcebispo de Belém do Alberto Taveira Corrêa aproveitou para informar sobre os encaminhamentos por parte do Ministério da Educação para a implantação da faculdade da arquidiocese que deve ocorrer nos próximos anos se tudo andar bem se eles aprovarem tudo que nós estamos preparando no ano que vem nós começaremos a ter a faculdade inicialmente com três cursos filosofia teologia e serviço social Dom Alberto também falou sobre a realização do 17º Congresso Eucarístico Nacional que ocorrerá em Belém em 2016 e que tem o sírio como uma espécie de preparação tudo então se prepara para o Congresso Eucarístico e não há forma melhor do que viver o sírio de Nazaré que é este grande momento de evangelização grande evento que marca a sociedade de Belém do Pará e do Brasil Para o recém-impossado reitor da Basílica Santuário de Nazaré Padre Francisco Assis Oliveira seu primeiro sírio como reitor do Santuário será uma experiência grandiosa Estamos dando início a esse trabalho à frente da Basílica com essa missão de ser o reitor do Santuário o presidente da diretoria da Festa de Nazaré e para nós é um momento de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar à frente de um evento tão grandioso como é o sírio de Nazaré e a devoção à Nossa Senhora de Nazaré e à nossa terra A diretoria do sírio informa que ainda deve continuar a captação de patrocinadores nos próximos meses Música Essa semana é de homenagem à ilha de Outeiro que completa 122 anos amanhã a programação de aniversário inicia a partir das 8 horas com a apresentação do projeto Traços Urbanos e a participação do movimento Hip Hop que inclui uma programação especial de grafite oficinas de dança e palestras sobre a cultura hip hop nas escolas além disso vai acontecer a revitalização do espaço físico da escola Geni Gabriel com pinturas pequenos reparos roçagem e capinação realizado pelo projeto Conquistando a Liberdade com apoio da Suzip às 4 da tarde haverá campeonato de futebol masculino e feminino todos envolvendo a comunidade na Praia Grande E a ilha de Outeiro está distante apenas 18 quilômetros do centro de Belém banhada por água doce turva da Baía do Guajará Outeiro tem como principal atrativo turísticos suas praias Vamos conhecer um pouco mais a ilha e a programação de aniversário que começa neste final de semana A paisagem exuberante rica em beleza natural no transmite tranquilidade e sensação de bem-estar Outeiro é assim um paraíso na Amazônia próximo a Belém do Pará A ilha centenária atrai aqueles que querem fugir da correria da cidade mas não deixam de lutar por seus ideais São pessoas que lutam de trabalho de muita garra pessoas guerreiras porque você vê como é que está a nossa ilha então se não fosse ajuda uma da outra como que a gente estava não é verdade? A maior concentração populacional de Outeiro está na área central são mais de 14 mil domicílios distribuídos em sete bairros É ótimo morar em Outeiro Outeiro é maravilhoso que falta ter mais atenção mais amor pelo nosso Outeiro certo? Mas na medida do possível eles estão fazendo entendeu? Agora vamos nós temos que aguardar ter paciência um pouco e acreditar no nosso prefeito As praias são o principal atrativo da ilha Nos finais de semana em períodos de alta estação como o mês de julho a população que frequenta Outeiro chega a dobrar para 120 mil pessoas que procuram principalmente aqui a Praia do Amor a Praia Grande e Praia da Brasília O distrito ainda possui 26 ilhas As mais conhecidas são Cotijuba Cumbu Maracujá Murucutu Paquetá e Jutuba Outeiro iniciou sua história servindo de cemitério para os índios antes da fundação de Belém especialmente no bairro que hoje se chama Itaiteua Hoje o distrito celebra 122 anos e para comemorar os moradores participam de uma programação especial na escola Bosque a principal de Outeiro Foram oferecidos serviços de saúde e cidadania para as crianças atividades lúdicas e cortes de cabelo Este espaço ficou lotado para emissão de documentos Bom, eu aproveitei para tirar minha identidade de carteira profissional como diz o ditado isso geralmente não acontece aqui no Outeiro então quando tem uma oportunidade essa a gente tem que aproveitar ainda mais quem não tem ou então quem já tinha e perdeu ou então rasurou alguma coisa assim tinha que aproveitar A documentação é uma das principais demandas da ilha Outeiro hoje ela está com mais ou menos 87 mil habitantes então ela cresceu muito desordenadamente então muitas décadas atrás ninguém olhava por Outeiro então muita gente não tem documentos veja só se nós temos 87 mil habitantes e temos 16 mil eleitores é um disparate é um disparate então o que precisa a gente ter esse olhar da pessoa ter o seu documento tirar o seu documento você vê a grande quantidade de pessoas que não tem documento As dificuldades também são grandes na área da saúde É, eu tenho que procurar né ver se eu consigo consultar ela Para atender a população o mutirão realizou consulta com 5 especialidades médicas além de vacinas orientações de saúde e emissão de cartão SUS A Prefeitura Municipal de Belém através da SESMA ela está participando por achar importante não só a divulgação dos serviços da saúde que nós temos na nossa rede como garantir o acesso à população então alusivo aos 122 anos de Outeiro nós estamos participando Prefeitura Governo do Estado com diversas ações e a Secretaria de Saúde junto com a SESPA está engajada também para garantir esses serviços e esse atendimento à população de Outeiro Música E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música